A CIDADE NO BRASIL Quando batem as sensoras De joelhos sobre o chão O sertanejo pés A CIDADE NO BRASIL Ave Maria Mãe de Deus Que o Jesus nos reforça a ir Paulinha Me diz o que eu faço Paulinha Te amo ao mar Paulinha Me diz o que eu faço Paulinha Te amo ao mar Eu proclamo a todos em pó Eu proclamo que tu és o centro E eu quero com o Senhor Consagrar a Bíblia Cada um deste que faz parte da banda De modo bem particular Entra no teu altar Tu que és Senhor O nosso perpétuo Socorro Nesta hora que desce Acorde Senhor Nosso coração Nosso coração Mas também Nosso coração Desejoso De sair daqui Hoje Sabe Sabe мелvão Jesus As minhas mãos Eu quero levantar Eu vou te adorar Meu coração Mas eu creio que Fernandes é a missão dela para cumprir e que irmão, olha, essa é a missão de mim. Então, a gente quer muito pensar o que fazer aqui. Agradecer muito a vocês, irmãs, amigos, colaboradores, mas saibam que enquanto vida nós tivermos, a unha que é, será que der? O que não se sente com a sua vida sem pobre a vida? Ela tem uma vida. Um tempo que eu trabalho aqui, ela tinha três grandes alunos na vida. O primeiro, Deus, o segundo, o seu Jesus, né? Esse é o paizinho que ela está contando. ouviu uma palavra que me anunciou no mundo e nunca me esqueceu. Paulinha, o maior sonho dela era ser mãe. Ela veio para o outro para ser mãe. E ela, infelizmente, não conseguiu. Mas, Deus é tão bom, tão maravilhoso, tão grandioso, que fez com que Paulinha fosse mãe do próprio pai. Olha que coisa, porque o amor amerece pela fé do meu pai é uma coisa divina, é luz. E era o livro, se vê. Ela foi uma mãe de filha, ela foi uma grande, uma grande amiga. E, principalmente, uma grande esposa e um grande ser humano. E se conhece o ser humano mais ou menos, de quatro tempos, mais ou menos, ela sempre, sempre olhou para as passagens mencões, as filhas. Às vezes, a gente não queria o jogo da banda, ela pegou as luzes, marcos, marcos da carreira, e a vida do bom. Se ele está com aquela sensibilidade, e ela não pegou o ar, pessoal, ela fez o bom e essa vez, você, não precisa não preconceito. Então, ela vai ser chamado trans, homossexuais. Para que venha essa vontade? Porque Deus é Deus, Deus quer isso em nós. Deus quer amor. Deus abomina o preconceito. Deus abomina o julgamento. Quem somos nós para julgar o bem? porque vai se você não tem carregado que é a primeira coisa. Não. Pode ter certeza também que a gente está com carregado. Vamos sempre levantar bandeiras dos menos favorecidos. Vamos dar amor a todas as pessoas independentemente de qual social ou opção sexual. Porque quando essa mão existe de falsinha preta o legado do coronel acolá. meus irmãos, muito obrigado pela vida de vocês, deixo aqui também o meu convite para vocês, de segunda a quarta, nesta paróquia nós temos vistas, sete e meia da noite, às quinta-feiras, sete e cinco da tarde, sexta-feira, sete e meia da noite, sábado, cinco da tarde, sete da noite, domingo, sete da manhã, dez e meia, cinco da tarde, sete da noite. E em destes horários, venham aqui para você falar isso. Ficarei feliz de encontrá-los. Obrigado a todos que transmitiram esta celebração, faltava também que o o nosso canal, que é o nosso canal de rádio, Deus abençoe o setembro a minha esposa, ao Noel, que decorou a igreja, aos nossos músicos, cantores, que nos auxiliaram a palmação, Deus os abençoe, Deus te cura, a palmação deles, enfim, obrigado aos senhores por estarem aqui, e de todo o meu coração, eles dão a bênção. O Senhor esteja com vosso, e descanso sobre vós, a bênção do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém. Obrigado aos nossos ministros e ser acompanhados também, Deus os abençoe. E tem paz, e que o Senhor nos abençoe. Amém. 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 Amém.